O clima é de comemoração por aqui. São seis anos de atuação em Ijuí, de acordo com o Major Spagnol, disciplina e organização são fatores que fazem do Colégio Tiradentes de Ijuí uma referência educacional. E os objetivos sempre foram de proporcionar que a educação melhorasse a qualidade. E a gente percebe nesses anos que o lema do colégio, que é Educando e Formando Cidadãos para o Mundo, ele está se implementando. Aos poucos ele vem se implementando. Além do aniversário, a escola comemora o bom desempenho dos alunos no Enem. Mas para o comandante da escola, esse resultado traz mais desafios para a instituição. A meta agora é o ultrapassar esse resultado. Felicidade, mas mais compromisso com aquilo que a gente se propõe. Este primeiro lugar, a nível de escolas estaduais, ou décimo segundo a nível de todas as escolas instaladas no Rio Grande do Sul, nos traz a convicção de que estamos num caminho correto. Nos traz a convicção de que nossos profissionais que estão envolvidos, os professores, quem está na parte administrativa, estão fazendo o seu papel, mas nos deixa na obrigação de continuar trilhando e em busca de melhor qualidade, em busca de proporcionar mais possibilidades para que se continue crescendo. E nesse clima de comemoração, a escola fica também bem mais colorida. É que os alunos estão participando de um projeto da Unijui. Esse aí é o Maurício. Ele é responsável por essas obras de arte. Essas obras foram feitas por um trabalho que os alunos estão fazendo na Unijui, que é referente às danças da rua. Aí eu vou começar a te explicar o que quer dizer cada um deles, né? Tá, eu vou começar por esse aqui, ó. Esse aqui é todas as diversidades dos alunos. Aqui tu tem o aluno, tem o moreno, o loiro, a raça branca, a neve, tem todos. Então todos são diferentes, mas iguais. Aqui estuda o filho do advogado, do juiz, do professor, do policial, todos, né? E tem os demais quadros ali, que um refere-se aos seis anos do Colégio Tiradentes, e o outro quadro, que é o Brooklyn, que é nos Estados Unidos, que é onde surgiram as danças de rua, que é o trabalho deles, que é o street dance. Assim, ó, eu me sinto orgulhoso, porque o colégio, de novo, foi o primeiro lugar, né? Em todo o estado das escolas públicas, né? E eu me sinto orgulhoso porque eu estou participando disso aqui. Eu acompanho o crescimento dos alunos. Daqui a alguns anos eu vou ver médicos, promotores, juízes. Então é isso, né? Então se sentem orgulhosos desse trabalho que faz junto com eles, né? Mas e os alunos, hein? O que pensam da escola? A gente teve que se acostumar, todos que entraram, por exemplo, na primeira turma agora, por causa que é diferente. É uma coisa nova pra nós, que saímos do ensino fundamental. E não é que seja estranho, mas é algo que nos torna uma família, porque a gente acaba sendo uma família de tanto tempo de convívio. Eu acho excelente isso daqui, mudou muito a minha personalidade. A forma de organização, em casa, tudo, ajuda bastante. E é excelente, porque todo mundo que convive com nós tem uma alegria disso aqui, sabe? E nesse clima de comemoração, rolou até uma homenagem dos alunos para o Colégio Tiradentes. Então eu queria parabenizar a escola pelos seis anos e dizer pra todos que é realmente um orgulho estudar aqui e fazer parte desse liceu, que é exemplo para todas as outras escolas e que tem se destacado a cada ano.